E aí, 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 rapaziada, ó, bota foguense, ó, bota aqui, bota aqui a estrela dele aqui, ó, bota foguense, não pode andar, né? Ganhou em 4 a 2. Bota as pernas, bota as pernas aí. Vou ter que levar ele até ali, ó. Vou ter que levar ele até ali, não tem que fazer, não, né? E aí, nós chega aqui por debaixo aqui, alisando o tobás. Pô, não tem jeito de sair, né? Eu só não vou em cima, não é por quê? Tem que botar aqui, não tem jeito. Mata! Tá pulando, derrubando a caralho. Pô, aí. Pega, menino doido. Tá parado porque aqui todo corno inventa coisa, hein? Bora, viado, bora, 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 bora.